Olá, amigo trader! Olá, amigo investidor! Aqui é Paulo Ramírez, PC Tedesco, para mais um estudo de fechamento da semana. Peço para vocês o seu like, o seu joinha, faça inscrição no meu canal oficial no YouTube, Paulo Ramírez AT, Ramírez com Z, Paulo Ramírez AT, de análise técnica. Vamos lá, bora para o game, semana que terminou agora, dia 24 de fevereiro, eu estou gravando aqui no sabadão de manhã, dia 25. IBOV, nosso benchmark, o que a gente viu? Forte queda na semana? Não é forte queda, uma queda de 3,09, refletindo a queda nos mercados americanos, a gente viu aí temores, como sempre, da inflação lá nos Estados Unidos, juros altos e por aí afora. A gente teve as atas do FONC nessa semana, uma semana mais curta de negociação por causa dos feriados de carnaval. Mas, queda de 3,09, a gente vê aqui que o fundo é no 102,8,96, o fundo anterior, né? O topo anterior aqui no 112, com 3,37. Formou aqui um engolfo de baixa, né? O candle vermelho abraçando o candle anterior, né? Um candle verde de alta por completo, né? Um engolfo de baixa. Perdemos na semana 3 milhares, 3.378 pontos, fechando ao 105, com 7,98, continuando a trajetória baixista aqui de topos e fundos descendentes. USD, USD, BRL, doleta, a doleta. Olha só, a doleta subiu, né? 0,82%, fechando ao 5,21, bola a bola, né? O poder, né? Dos números redondos, né? Tem o suportão aqui, essa região de fundos, essa região de sombras, no 5,05, né? Cincão, né? Famoso cincão. Mas, alta, essa semana, formou aqui um candle, aqui, parece um martelinho, né? Um martelo, padrões de um candle e precisa de confirmação, né? Você pode pensar também aqui num harami de alta. Então, alta de 0,82 no dólar. Então, bolsa caiu, dólar subiu. A gente vai ver agora a Petro, né? Cada vez mais aí o pessoal tem data, né? Pra acabar os dividendos gordos, né? Será que vão mudar a política de preços? Mais uma vez a Glaze falou nessa semana aqui, ó. O Petrobras, a data para fim da política de preços e dos dividendos gordos, né? A gente vê aqui, né? Uma série de twitters da Glaze Hoffman, presidente do PT, né? Criticando o PPI, coisa e tal, né? As falas da deputada foram suficientes para aprofundar a queda da Petrobras, né? É isso aí. Então, a gente vê aí, ó, ontem, né? Essa notícia de ontem do Money Times, aqui falando, né? Que o UBS estima que um fundo de estabilização para suavizar os preços dos combustíveis no Brasil vai criar um déficit de 46 bilhões e 175 bilhões, ó. Entre, né? 46, olha só, né? Outra questão é que no Brasil existem outras refinarias e importadores independentes, o que deixa o mecanismo de controle de preço mais complexo. Eles querem fazer esse fundo de suavização. Vamos ver o que vai dar, hein? Mas esse rombo aí que estão falando é assustador. Petro caiu 1,78. A gente vê um Kendo de corpo pequeno, formou aqui um Pinóquio Bar de nariz para baixo. Para baixo do nariz do Pinóquio é Venda, para baixo aqui dos 25,74. Acima da metade da sombra superior, acima dos 26,26 é igual. Agora a gente vai para Vale, Vale 3. Vale caiu também, né? A gente viu Ibov caindo, Petro caindo, Vale caindo. Vale caiu mais forte, 3,4%, né? Movimento aqui corretivo, né? Ela teve um ralizão de alta, né? E agora corrigindo, né? Vale caiu 3,4%, perdeu quase 3 reais, 2,99 reais. Não apresenta sinais aí, um sinal de reversão. A gente vai ver os bancos. Primeiro um banco aqui público, Banco do Brasil. Banco do Brasil formou um rarami de baixa, estava numa região de topo, né? Resistência. Caiu 3,58%, perdeu 1,50 reais. Deve iniciar movimento corretivo. Vamos ver Itaú Unibanco e Tube 4. Olha lá. Então, Unibanco também, aqui embaixo, mais acentuada de 4,5%, perdeu 1,21, né? A gente vê aqui que teve uma sombra superior, aí entrou bastante força vendedora em Itaú Unibanco. Bradescão BBDC4. Olha só. Bradescão, tudo que a gente viu caiu na semana, pessoal. Ó, quase 4,6%, 4,59, caiu 64 centavos, né? Formou aqui mãe e filha de baixa, né? Um rarami de baixa, né? Então, a gente viu a área das commodities, né? Em baixa, bancos em baixa. Vamos ver aqui Ambev, outra gigante da Bolsa, que também tem a participação dos 3G, ó. Ambev subiu 0,91%, né? Carnaval, né? Lembra a cerveja, né? Subiu 0,91%, ganhou 12 centavinhos. Fechou aos 13,32. É feio aqui, né? Fez uma figura de fundo. Agora, corrigindo positivamente. Falando no 3G, né? Vamos ver, americanas, Amer3, né? Amer3, olha só. Caiu, ó. Você vê um tiquito de nada, né? Ó, você vê um... Mas caiu 10%, né? A ação valendo um pouquinho, né? Aí, R$1,05. Perdeu 12 centavos, né? Aí, na semana. O que me chama a atenção, pessoal? Qualicorp, Qual3, né? Olha, Qualicorp, olha só. Ela está fechando em mínimas históricas, né? Se a gente olha aqui o histórico dela, né? E até aqui o dinossauro, aqui, ó, percorremos, né? Batendo mínimas históricas, Qualicorp. Ela já chegou a bater aqui, ó. 40,65, ela está nos 4,91. Está vendo o Qualicorp? Que coisa, hein? Mínimas históricas para Qualicorp. Então, é isso aí, pessoal. Lembrando que a semana vindoura, né? A gente já vai terminar com fevereiro. Dia 28 de fevereiro, live com Márcio Contador, nosso amigo Márcio Contador, falando de imposto de renda em renda variável, né? Márcio Contador. E na quinta-feira, a gente vai ter o monstro do jornalismo agrícola, do agro, Tobias, né? O Tobias do agro, falando a volta aí do Brasil no mercado verde, né? A gente vai... O retorno do Brasil aí nas paradas. Então, prestem atenção. Semana que vem, duas lives espetaculares do meu canal, Paulo Ramírez AT, Ramírez com V. Terça, o Márcio falando do imposto de renda. E na quinta, dia 2 de março, Tobias falando aí sobre o retorno do agro com um compromisso ecológico. Fiquem com Deus, paz e bem e muito bem, o resto vem. Seja um final de semana abençoado, né? Que... Aí aquelas famílias que perderam tudo, muitos perderam entes queridos aí no litoral norte paulista, né? Que... Que... Deus promova conforto a todos e quem puder ajudar, né? Vamos ajudar aí a aliviar um pouco essa dor e sofrimento, né? Mas, um ótimo final de semana a todos. Evitem, por favor, o litoral norte paulistano, né? Que é pra priorizar pras ações de resgate e reconstrução, né? Lá da área afetada pelas fortes chuvas. Abraços, fiquem com Deus e até a próxima.